Cara, falta mais ou menos um mês pra acontecer a luta do Devon contra o Levan, o boss final do jogo. E é claro que o hype tá lá nas alturas. Uns falando que o Devon não tem chance, outros falando que o Levan vai sofrer a sua primeira derrota depois de anos. Eu particularmente acho que o Devon tem grandes chances de vencer sim. Inclusive eu já fiz um vídeo mostrando meus pontos aqui. A questão é que ambos estão se preparando intensamente. Mas eu quero dar um destaque pro Devon especificamente. Porque a preparação dele está sendo completamente insana. Antes de mais nada, eu quero que vocês reparem no físico do Devon há uns anos atrás. Ele era bastante forte, tinha muita massa muscular. E até na luta contra o Levan, ele tava bem grande. Na época ele tava pesando 130kg. Se eu não me engano, esse foi o maior peso que o Devon já alcançou. Mas depois da derrota que ele sofreu pro Levan, ele mudou completamente seu estilo de treino. Ele fez uma reformulação completa. É visível que ele ficou mais magro. Porém, em contrapartida, seu antebraço e sua mão ficaram gigantes. Acho que você já deve ter sacado. Ele largou mão de treinar outros músculos e focar exclusivamente no antebraço e mão. E reparem que eu só falo o antebraço e a mão. Mas não o braço completo. Mas isso é porque ele não treina mesmo o braço completo dele. Antes ele treinava os bíceps, um ombro, no geral o braço completo. Mas agora ele parou. Ficou só nos antebraços e mão mesmo. O cara ficou insano. Obviamente que ele não liga pra estética, né galera? Por mais que fique meio estranho, meio bizarro. Ele ficar com os antebraços gigantescos. Fica meio desproporcional com o resto do braço. Isso não importa. Ele só quer a vitória. Então, se tá feio ou não, ele pouco se importa. Inclusive, não sei se vocês sabem. Mas esse exercício aí foi praticamente o Devon que criou. Na qual ele levanta uma quantia de peso com a força da sua mão e antebraço. O cara ficou tão focado que criou o seu próprio exercício, mano. Mas isso não é nem a parte mais bizarra. Depois da derrota contra o Levan, ele começou a fazer uma série de tratamentos. Uma delas é o tratamento com células-tronco. Que são aplicada diretamente na mão e no antebraço. A esse ponto, eu acho que todo mundo já percebeu que o Devon prioriza muito a sua mão. E tem um motivo pra isso. O Devon aprimorou muito a sua pegada e seu punho. Se liga nesse treino específico pra polegar aí. Isso é justamente pra fortalecer o músculo do polegar. E o Devon priorizou isso nos últimos anos. O exemplo mais claro possível foi a luta que ele teve contra o Hermes Gasparini. Dá uma olhada. Ele dobra o punho do Hermes. E quando ele faz isso, é praticamente partida ganha. Isso é uma estratégia, galera. É muito difícil reverter isso. E nesse caso sim, a técnica superou a força. Claramente o Hermes é mais forte que o Devon. Afinal, ele segurou o Levan. Mas mesmo assim, ele perdeu pro Devon. A técnica conta demais, galera. O Devon tá prometendo que vai dobrar o punho do Levan. Assim como ele fez com Hermes. Embora eu não ache que isso seja possível. Ele não conseguiu nem dobrar o do George ano passado. Mas veremos no dia da luta. Agora, como se já não bastasse tudo isso. Ele ainda começou um tratamento pra densidade óssea, cara. E essa pegou todo mundo de surpresa. É algo quase exclusivo da medicina. É literalmente um tratamento meio que na versão beta, sabe? É um tratamento novo. Ou seja, o cara tá fazendo o tratamento atualizado na medicina. E eu acho que eu não preciso nem dizer pra que serve, né? Ó, densidade óssea. Eu acho que já tá na cara a funcionalidade dela. Ah, lembra que eu postei um vídeo que o Levan bateu o recorde do Devon nesse exercício aí? Na qual ele levantou 70 quilos. E o máximo que o Devon tinha levantado era 68 quilos. Então, depois disso, o Devon foi lá e quebrou de novo o seu próprio recorde. Dessa vez, ele levantou 74 quilos, cara. É, mano. O resultado tá dando. Porém, o Levan não perdoa, mano. Ele gravou outro vídeo levantando 75 quilos. Ou seja, um quilo a mais que o Devon. Cara, isso tá bom demais. Essas provocações deles, um quebrando o recorde do outro, tá legal demais, mano. Cara, talvez o Devon chegue tão longe nesse esporte. Que se ele vencer o Levan, não vai ter praticamente ninguém pra tirar ele de duas categorias por um bom tempo. E galera, se você gostou do vídeo e quiser apoiar e trazer mais vídeos do esporte aqui no canal. Considere se virar membro aí. Vai me ajudar bastante. E é isso, galera. Fui!